Boa tarde aos que estão nos acompanhando na Península Ibérica e boa tarde aos que estão na América Latina. Bom dia. E antes de mais nada, eu gostaria de parabenizar os meus companheiros da Secretaria Geral Ibero-Americana, Juan Andres, que está aqui comigo esta tarde, Nath ou Luciana Contita, etc., pelo excelente trabalho e sucesso total dessas jornadas que fazem parte da Semana Ibero-Americana de Meio Ambiente. Também quero agradecer o convite para ser moderador deste painel, onde falaremos sobre o papel do setor privado para responder às crises ambientais e esperamos que os nossos convidados nos deem essas mensagens importantes para entender melhor qual é o papel do setor privado nesta questão. Mas antes de mais nada, antes de começar nosso debate, eu gostaria de contextualizar um pouco. Acho que nós devemos esquecer que 2020 foi um ano muito ruim para a América Latina, um dos piores para a América Latina, da crise sistêmica provocada pela pandemia. Isso criou a recessão econômica muito grave e também dentro da região voltou ao trabalho informal, o desemprego, a pobreza, a violência e a fome. Segundo o Banco Interamericano de Desenvolvimento, as exportações regionais caiu de 13%, mais ou menos, em 2020, em relação ao mesmo período do ano anterior. E de acordo com o relatório global que elaboramos no Segib com o ISEX, o investimento estrangeiro direto na América Latina, com algumas diferenças entre os países, caiu 80% em relação ao ano anterior. E passamos para 2021, onde de alguma forma, no contexto macroeconômico, começou a se recuperar o mundo, especialmente as economias de países mais desenvolvidos, estão saindo da crise e estão fazendo isso de uma forma diferente de como fizeram na recessão de 2008. Primeiro, através de estímulos fiscais que vão demorar para voltar a ser austeros em políticas econômicas e também uma aposta firme e decidida pela transição verde e as tecnologias digitais. E como ponta dessa recuperação, temos a economia chinesa e norte-americana, que teve um novo surto, isso não era muito evidente no princípio do ano, mas que fez com que houvesse um novo superciclo de matérias-primas que está beneficiando particularmente aos países do sul da região. E isso permitiu que a região entrasse no último quadrimestre de 2021 com duas boas notícias. A primeira foi uma afirmação de que existem uma situação macroeconômica da região, ou seja, 2021 será um ano de recuperação com relação à crise de 2020, de grande expansão, ou seja, as economias da região vão crescer em média 5%, embora, obviamente, isto não vai servir para recuperar tudo que nós perdemos no ano passado. Portanto, como dissemos, é uma recuperação devido à recessão de 2020, mas que não vai se manter, vai ser temporário, porque os órgãos multilaterais pensam que vamos crescer em taxas modestas de crescimento, como vinha ocorrendo em 2014. E a segunda boa notícia é que, pouco a pouco, vamos dando soluções, vai reduzindo a incidência da pandemia, devido, obviamente, ao avanço dos planos de vacinação nos diferentes países. Neste contexto de melhoria econômica, de recuperação econômica, eu acho que existem algumas mensagens centrais antes de começar nossa discussão com os nossos convidados. E acho que o primeiro e mais importante é que não pode haver uma economia sustentável sem um meio ambiente sustentável. Estão juntos, não podem se separar, são elementos que não podem estar dissociados. Na agenda 2030 está chamando a parcerias para conseguir atingir os objetivos. 50% da colaboração para os fundos necessários para cumprir as metas devem vir do setor privado. Não é concebível o avanço para o desenvolvimento e responder às crises ambientais se não se envolvem todos os agentes que têm capacidade para escalar a solução e o poder para conseguir iniciativas e políticas, ou seja, precisamos de mais cooperação entre todos os agentes. E aqui a cooperação internacional será fundamental, que o setor privado, em todos os níveis, desde as grandes empresas, pequenas, médias e micro empresas, tem um papel fundamental para resolver esta crise. Os padrões atuais de consumo e produção estão sobrecarregando os recursos da terra e ameaçando não só atingir esses objetivos sustentáveis, mas também o bem-estar humano. E precisamos descarbonizar urgentemente a economia e, para isso, os estados estão assumindo importantes compromissos, como, por exemplo, o Pacto Verde da União Europeia ou a meta de meta zero do governo chinês. E a inovação e transformação digital também desempenham um papel fundamental na criação destes novos processos, modelos de negócios e dos novos produtos que chegarão nos próximos anos. Bom, já depois de mencionar alguns pontos que eu acho que são importantes, quero dar as boas-vindas aos quatro palestrantes. Temos um painel muito interessante. Estará conosco o Narciso Casado, um bom parceiro desta sala, secretário permanente do Conselho Empresarial Ibero-Americano, também Luiz Marti Álvarez, que é diretor de Regulação da Acciona e secretário-geral do Grupo Espanhol para o Crescimento Verde. Também William Matias Ramírez, que é presidente da Confederação Patronal da República Dominicana e presidente pro tempore do Conselho Empresarial Americano e Verônica Duque, da Colômbia. Muito obrigada. Bem-vindo a todos. O espaço é de vocês. Muito obrigada pela disponibilidade para conseguir esse espaço na agenda de vocês. E depois dessa introdução, eu gostaria de fazer uma pergunta para que os quatro possam comentar. Desde a posição que vocês ocupam, do cargo de vocês, o que vocês acham que deveria ser, qual vocês acham que deveria ser o papel do setor privado diante dos desafios que nos está impondo a sustentabilidade e a emergência climática? Podemos começar com o Narciso, se vocês estiverem de acordo. Muito bem, obrigado. Boa tarde, bom dia. Obrigado, Pablo, pelo convite para participar nestas jornadas, para dar uma resposta a uma questão que é muito importante, tem sido cada vez mais importante nos últimos anos e, com certeza, será o centro de todas as políticas dos principais eixos da recuperação econômica dentro da região. Sem dúvida, como disse Pablo na introdução, tanto as empresas como nós que trabalhamos nas organizações empresariais teremos um papel prioritário dentro da sustentabilidade ibero-americana. Acho que devemos levar em conta que a forma de perceber a sustentabilidade e como podemos incorporar a estratégia empresarial e o negócio, isso vai determinar se a sustentabilidade pode se tornar uma vantagem competitiva para a Iberoamérica. Os ODS são os que incorporam equilíbrio em todas as dimensões do desenvolvimento sustentável para conseguir chegar a um futuro que responda aos grandes desafios da região. Por isso, com as organizações empresariais, adotamos este papel de colocar a sustentabilidade no centro do nosso trabalho e como ponto de partida para colaborar neste trabalho de pedagogia. Insistirei nas minhas participações, os órgãos empresariais têm um trabalho de pedagogia e não de demagogia. A importância do setor privado para a Agenda 2030 é indiscutível, representa uma excelente plataforma que liga agentes estratégicos num diálogo permanente, e, ao mesmo tempo, as organizações são um veículo estratégico para o setor empresarial, sendo uma plataforma instrumental na hora de encaminhar o debate político para melhorar marcos legislativos, potencializar o comércio, a internacionalização e fomentar a sustentabilidade, que é a questão que nós vamos discutir hoje. E o setor privado desempenha um papel fundamental num contexto cada vez mais competitivo. As sociedades têm que ser sustentáveis, em termos econômicos, sociais e ambientais. A Agenda 2030, os 17 ODSs, são nosso programa, nosso roteiro e uma importância transversal para aplicar esses objetivos na estratégia de negócio das empresas e nos novos modelos de negócios corporativos. A Agenda, além disso, implicou um novo rumo no desenvolvimento social e a erradicação da pobreza, como foi comentado por Pablo no início, uma constituição de responsabilidade compartilhada às organizações, os órgãos empresariais. Eu tenho certeza e acho que o nosso presidente também estará de acordo com isso. Temos uma oportunidade histórica de demonstrar o papel do setor privado na Agenda, para a Agenda 2030, através da capacidade que as empresas têm de gestão e de mobilização de recursos humanos, técnicos e financeiros, podem desempenhar seu papel de ator importante para a sustentabilidade dentro da nossa sociedade. E assim, a consecução dos objetivos de desenvolvimento tem que ser feita através de três pilares, como as empresas podem contribuir para isso, com o grau de responsabilidade que estas empresas podem assumir dentro da Agenda 2030 e analisando como pode contribuir para a sua interpretação, mas que a empresa possa desenvolver seu potencial de inovação e desenvolvimento econômico, tem que ter marcos normativos e regulatórios para a expansão das empresas. Não devemos esquecer que, sem as empresas, os ODSs podem ser apenas uma quimera. Por isso, o compromisso econômico, social e ambiental que exigem as empresas não devem implicar na solução, por nossa parte, de responsabilidades que são próprias dos Estados. e também se transformar em novas cargas regulatórias ou obstáculos que compliquem esse desenvolvimento. As parcerias público-privadas, que constam no ODS 17, representam uma grande alavanca para fomentar a participação das empresas do setor privado e favorecer as sinergias necessárias com os diferentes agentes envolvidos e órgãos multilaterais. Além disso, temos que levar em conta os obstáculos que os empresários ibero-americanos enfrentam, com a digitalização, produtividade, interação regional, sustentabilidade, formação, ou uma coisa que repetimos sempre em nossas reuniões, como a retenção do talento. Temos que continuar trabalhando para o futuro, através da indústria e da mudança global, apostando na responsabilidade, lideranças claras, transparentes, e que apostem no consenso. E temos que incentivar e fomentar os ODSs. Eu acho que o desenvolvimento sustentável da região vai depender do esforço que façamos para evitar a exclusão. e para atender a todos de uma forma igual, com equidade. A única forma de diminuir a desigualdade é fomentar o emprego. É o que as empresas estão fazendo. E, sem dúvida, esta é a melhor fórmula de inclusão social. Para isso, a mensagem é a mesma de sempre. Acho que vocês já ouviram mais empresas, que as pequenas se tornem médias, estas em grandes, e fomentar principalmente as vocações empresariais. Temos certeza de que ninguém pode ficar atrás neste processo para conseguir que estas metas... Também é necessário ter financiamento internacional, ter novas tecnologias, fomentar os investimentos inclusivos e sustentáveis, mudanças sistêmicas e adotar políticas públicas eficientes. Em outras palavras, é preciso investir no social de forma mais eficaz. Estas e outras questões foram abordadas no último encontro empresarial em Andorra, dentro da reunião de chefes de Estado e de governos. Os responsáveis pela região disseram que vão desenvolver sua atividade econômica para a recuperação econômica, e isto é muito importante. Também com o crescimento, geração de valor, bem-estar da sociedade, e também apostam em uma dupla desenvolvimento digital e sustentável, porque existe uma disrupção tecnológica. Também a importância do desenvolvimento sustentável, da mudança climática, a proteção do meio ambiente, apostam na digitalização, o motor da mudança social deste século, e a inovação como fator fundamental para garantir uma Iberoamérica mais próspera, inclusiva e sustentável. Parece um lema, mas é verdade. E, como dirá provavelmente o presidente da Patronal Dominicana, ouviremos que a sustentabilidade, dada a sua importância, vai ser tratada mais detalhada no 14º encontro de empresários, e que acontecerá em Santo Domingo, em breve, e que estamos preparando já a SEGIB e o apoio de outros órgãos. Estas são as primeiras mensagens que eu gostaria de deixar, e espero que os outros também estejam de acordo, os outros palestrantes estejam de acordo. Muito obrigado, Pablo. Muito obrigado, Narciso. Eu fico com algumas mensagens principais que você comentou, como a sustentabilidade deve se tornar uma ferramenta, e como os ODSs também podem ser uma oportunidade de negócio para as empresas, e como a sustentabilidade também deve estar no centro das estratégias das empresas, e como a Agência 2030 deve se tornar o roteiro para alcançar todos estes processos. Também gosto de ouvir falar de cooperação, que, como eu disse, é absolutamente necessário. Nenhum de nós que estamos aqui podemos resolver os problemas existentes sozinhos e nem os governos. E também digitalização e transformação digital como elementos imprescindíveis que ajudarão nesta mudança. E agora Luiz Marti, numa empresa como a Acciona, que é uma referência, que tem no seu DNA há muito tempo, o trabalho em favor das energias renováveis, e também como secretário-geral do Grupo Espanhol para o Crescimento Verde, qual é a sua visão, como dissemos antes, qual é o papel que o setor privado deve desempenhar diante destes desafios? Obrigado, Pablo, e bom dia ao público latino-americano. E boa tarde aos que estão na Península Ibérica. Obrigado a Sergipe pelo convite e também pela organização. É um prazer estar aqui e poder cumprimentar aos outros palestrantes. A pergunta que você fez, Pablo, o setor privado e meio ambiente, esta é uma questão muito ampla, poderíamos estar aqui horas conversando sobre isso, mas tentarei resumir. Eu diria que o setor privado, o que pode fazer para atender às necessidades ambientais da população, da sociedade, é usar a sua capacidade de agir de forma eficiente. A tendência é esta, o setor privado, quando está em um marco adequado, tende a conseguir atingir os objetivos estabelecidos, não é porque melhor ou pior, mas porque tem mais flexibilidade para poder realizar as coisas num contexto institucional mais propício para conseguir os objetivos. Para isto é necessário, como eu disse, um marco que favoreça para que o setor privado possa interiorizar esses objetivos sociais e para isso é necessário, basicamente, os preços. Isso é uma coisa comum, é preciso que o benefício ambiental sejam internalizados através de subsídios e que os danos sociais sejam internalizados através de cargas tributárias. Isso é muito fácil, o Manual da Economia é fácil de ver isso, a prática de tudo isso é muito complicada, nós já sabemos isso, é complicado nos países desenvolvidos e mais difícil ainda nos países em vias de desenvolvimento. O que o Grupo Espanhol de Crescimento Verde nós sempre defendemos, e este é o nosso lema, é que um marco de incentivos bem definido permite que a preservação do meio ambiente e a transição ambiental que nós temos pela frente é uma oportunidade de mercado para as empresas e isso favorece a sua participação e faz com que se crie um ambiente propício para que o setor público, se o setor público desempenha seu papel e o setor privado o seu papel, a transição ambiental pode avançar da forma necessária. Faz alguns anos, isto era considerado uma quimera, parecia muito complicado de se resolver, de se implementar, parecia um sonho, alguns ecologistas, alguns hippies, como chamávamos naquele momento, e o tempo mostrou que não é exatamente assim, quando o setor público deu sinais claros e irreversíveis, o setor privado respondeu a isso, responderam as empresas, que obviamente estão se adaptando, adaptando suas atividades a estes parâmetros, tanto no âmbito externo, ou seja, fora do seu negócio, uma parte crescente dos quais está tentando reverter os problemas ambientais e climáticos que nós temos, como também na parte interna, tentar desempenhar toda a sua tarefa empresarial com o menor impacto possível no capital natural do seu país ou do mundo. E também se adaptaram rapidamente quando houve um indício claro, os investidores, num processo que ainda está em andamento, que obviamente tem altos e baixos, mas os investidores já assumiram que por um lado tem que impor às empresas compromissos de sustentabilidade que vão além da mera consecução do lucro, e isso é importante em si, e também às empresas que só por questões de negócio estejam adaptadas a este contexto que está chegando, onde ser ambientalmente ambicioso, ou climaticamente ambicioso, é a melhor forma de garantir as perspectivas de negócio para a empresa no futuro. Então, eu acho que, por menos, acho que estamos à metade do caminho, se o setor público faz a sua parte, o setor empresarial, privado, responde adequadamente. E com relação aos preços, isso não é a única coisa mais importante, e a única coisa importante também é fundamental que o setor público não fique aí, os sinais de preço são condições necessárias para que tudo isso possa acontecer, mas também devem ser preços estáveis, e isso é fundamental, tem que ser uma política que crie um amplo consenso político e que, portanto, se apoie numa presunção de irreversibilidade para todo mundo, para que torne mais fácil para o mundo empresarial se comprometer, comprometer recursos financeiros de médio e longo prazo. Também é importante para a região, essa é uma questão ainda que está pendente, com algumas diferenças entre os países, mas é importante a estabilidade macroeconômica. Obviamente, o envolvimento do setor privado requer um contexto onde a inflação, as questões cambiais são geridas de uma forma que ofereça, pelo menos, um mínimo de certeza aos investidores, sobre o valor da moeda na qual vão, na divisa onde eles vão receber seu rendimento. Também é muito importante que o setor público se encarregue de ter uma infraestrutura que apoie essa transição energética. A parte de preço seria fácil que terminasse, mas é preciso ter uma infraestrutura que desenvolva todo o seu potencial e esse seria o primeiro cenário dos custos da transição energética com custo mais alto para algumas atividades sem que o custo desse investimento pudesse se desenvolver plenamente. Portanto, é importante que os sinais de preço sejam seguidos de um programa ambicioso de construção de infraestruturas que não só sejam sustentáveis, mas que também apoiam a transição energética dos outros setores, dos demais setores. E também acho que é importante, talvez falo mais nos países desenvolvidos do que os países de renda média ou inferior, dar um certo exemplo e eu estou me referindo no que diz respeito à mudança da frota de veículos para ter veículos elétricos ou pelo menos de impacto zero em carbono, a melhora dos edifícios públicos. e este impacto de exemplo também terá uma repercussão mais ampla do que nós podemos imaginar. E, por último, me refiro aqui como a Acciona, mais do que como secretária do Grupo Espanhol do Crescimento Verde, embora existam pontos em comum por todos os grupos, é importante a dimensão interna da questão empresarial. Em Acciona, por exemplo, todo o nosso negócio está dirigido para contribuir para a transição energética no mundo, está direcionado neste sentido à sustentabilidade ambiental de uma forma mais ampla, incluindo soluções de economia circular. E este é o nosso modelo de negócio, mas também internamente nós tentamos ser muito ambiciosos para que a pegada ambiental do que nós fazemos internamente na empresa seja mínima. É por isso que nós tornamos já faz cinco anos na empresa com carbono neutro e depois de, já faz alguns meses no nosso plano de sustentabilidade incluímos como objetivo ter o impacto neutro, mas no capital do mundo e que, como há setores que será mais difícil reduzir suas emissões e, portanto, agora falta que determinadas empresas e determinados setores tenham um impacto positivo e emissões negativas de gases de efeito estufa e, por último, a integração da sustentabilidade em todos os processos da empresa aciona. Nós fomos pioneiros, por exemplo, conseguimos integrar a função do departamento de sustentabilidade no departamento financeiro, garantindo que qualquer decisão de investimento levará em conta tanto as variáveis financeiras como as variáveis de sustentabilidade e, em toda a dinâmica interna da empresa, por exemplo, a remuneração variável, nós introduzimos como critério importante para a remuneração variável de todos os empregados as melhorias em termos de sustentabilidade que eles possam conseguir para a empresa ou a que as empresas consigam, a que a empresa em si consiga. Então, este é um setor de determinadas condições que têm que acontecer, mas se o setor, se o trabalho for bem feito no setor privado, são criadas sinergias entre o público e o privado para maximizar as possibilidades de sucesso no contexto tão complicado e com objetivos tão ambiciosos como os que nós temos que cumprir para que o planeta possa ser salvo no médio prazo. Obrigado, Luiz. Mensagem importante, eu também, se todos cumprirem a sua parte, a cooperação vai ser mais simples dessa necessidade de gerar marcos regulatórios e de incentivos também adequados para garantir de alguma forma que as empresas possam investir com segurança, que tenha essa gestão que o setor possa fazer, do setor privado possa dar e também vimos o exemplo de Axiona que o setor privado também adote de alguma forma uma política sustentável e está agregando valor através de medidas sustentáveis que está desde a parte mais alta da empresa, da direção da empresa. William, a palavra é sua. William Matias, qual é a sua visão aí neste lado da uma visão tanto da patronal que você preside na República Dominicana como também como presidente desse índice. Bom, muito obrigada. Pablo? Efetivamente, os pontos de vista que expressaram os oradores foram bastante interessantes, Narciso e Luísa, até na sua introdução, eu acho que em geral, é importante que todos concordemos ter um denominador comum e definitivamente desde a República Dominicana o que estamos vendo na Iberoamérica com os desafios que desde antes da pandemia tínhamos na América Latina é claro, um bom ensaio para ver como podemos recuperar de um jeito sustentável. O setor privado tem um papel preponderante para a reversão de qualquer efeito que em matéria ambiental possamos ter hoje em dia através da criatividade, inovação, nos diferentes processos, uso de tecnologias também. não há dúvidas de que a nova visão ou aproximação do nosso setor privado para conservar o meio ambiente e para isso precisamos mudar a nossa atitude ao entorno ambiental para conservá-lo na interação de todos os atores que neste mundo estão congregados. O setor privado desempenha um papel crucial no desenvolvimento sustentável e estimula através da inovação ajuda necessária para resolver os desafios meio ambientais e por isso devemos ter compromissos na adoção de planos regionais, internacionais e nacionais que promovam uma agenda que facilite o alcanço dos ODSs. É evidente que perante a crise gerada pela pandemia da Covid-19 muito se falou da importância do setor empresarial que estivesse à altura desse desafio. Já várias pessoas disseram. Mas nós como líderes essas nossas empresas devemos nos esforçar para afrontar essa crise sanitária que primeiro começa como uma crise sanitária depois vira crise econômica e atualmente o que vamos enxergando é que essa crise sanitária e econômica é traduzida numa crise ambiental. Então, nesse sentido é iminente que a crise ambiental foi meio esquecida aqui pela pandemia e precisamos tomar ações rápidas e transformadoras. E por quê? Porque por um lado é verdade que a pandemia pode ter aumentado os níveis de conscientização das pessoas e das empresas sobre os perigos do ambiente depois do efeito surpresa da pandemia para conseguir uma mudança nas preferências dos consumidores no comportamento dos investidores etc. Também é verdade que existe um alto risco de que as empresas que produto da pandemia tenham se enfraquejado financeiramente é claro que tenham maior incerteza econômica apostem por reduzir o seu investimento em projetos verdes a longo prazo e com isso possam frear a transição da qual falava o Luiz muito bem. Então, nós propomos que devemos prestar atenção especial a três âmbitos que estão conectados intimamente os fatores meio ambientais os fatores econômicos e os fatores sociais que a sua vez possam ser traduzidos numa ação rápida coordenada de governo empresa sociedade civil comunidades indivíduos etc. para gerar essa mudança que estamos trazendo como vocês também anteciparam. para consegui-lo a Luiz também mencionou devemos transformar como estamos nos comportando em termos de segurança alimentar a cadeia de fornecimento alimentar a energia precisamos obrigatoriamente transitar por uma economia digo uma economia verde que a sua vez gere energia que não dependa de combustíveis fósseis para que as nossas cidades possam mudar quanto ao consumo e hábitos de produção e falamos isso em cada oportunidade prévia em cada fórum no qual participamos nas empresas as empresas e as organizações empresariais como somos nós deixaram de ser um mecanismo de somente gerar riqueza e dinheiro para os investidores precisamos entender que como empresa temos oficialmente uma responsabilidade pública uma responsabilidade social frente aos diferentes stakeholders por como se vinculam e cooperam entre si para gerar os incentivos adequados dos quais o Pablo falava para entrar no bonde do desenvolvimento sustentável o Narciso mencionou a cúpula que vamos ter no ano que vem em República Dominicana para transitar até uma Iberoamérica muito mais sustentável assim o que pretendemos conseguir por meio deste motor mencionado aqui por meio da inovação aberta e sustentável em que a inovação se materializa pelo empreendimento e isto é beneficiado da conjuntura atual para adquirir o volume e autoridade necessária que junto com a grande empresa possam criar essa engrenagem até o desenvolvimento sustentável quanto a numeração Pablo respondendo a sua pergunta entendemos que o setor privado como setor privado devemos número um consolidar os mecanismos nacionais de gestão ambiental não somente nacionais mas também regionais para fortalecer a capacidade institucional para afrontar este tipo de crise que de repente começa uma crise sanitária e mais tarde é a mesma coisa que uma crise meio ambiental através do comportamento e hábitos precisamos empreender iniciativas inovadoras para conseguir as metas de desenvolvimento sustentável aumentar a absorção de tecnologias de produção cada vez mais limpas por meio de vínculos comerciais e de investimento estratégicos aumentar o compromisso de todos os atores para com as metas de desenvolvimento sustentável e inovar com produtos e serviços que contribuam a essa agenda para isso e pontualmente podemos mencionar que é necessário adotar uma série de políticas que impliquem a apresentação de relatórios empresariais e estatísticos sobre sustentabilidade que permitam fazer uma comparação coerente que a sua vez facilite uma avaliação mais eficaz do desenvolvimento sustentável ambiental perdão das empresas para ver o que deve ser feito é importante que nós estejamos convencidos de que a sustentabilidade não é só um rótulo atraente como falamos isso reflete decisões de investimento isso pode se traduzir em vantagem competitiva como falávamos antes a cooperação internacional o foco de cooperação nas iniciativas a nível mundial são super necessárias para potencializar isso e evitar o enfraquecimento dos mercados ao invés de reagir frente às expectativas externas de sustentabilidade e nos focarmos na mitigação consideramos como oportunidades para diferenciar seus produtos e serviços acessando novas regiões e segmentos bem marcados e crescer de jeito sustentável entre todos e como conclusão entendemos que deve haver uma integralidade em Iberoamérica tem uma oportunidade em empresas responsáveis isso vai ser o nosso papel e as mensagens que estamos levando a cada reunião preparatória como esta eu aproveito para parabenizar os organizadores e agradecer o convite para poder orientar o discurso e na cúpula Iberoamericana obter esses compromissos que na medida do possível continuem a nos levar pelo caminho de recuperação mas especialmente sustentável definitivamente vai ser um encontro histórico esse encontro de tão alto nível dentro do tempo em que já teremos superado a pandemia será um momento para um ensaio e para colocar as coisas em prática muito obrigado obrigado você William é verdade que todos temos muito entusiasmo estamos trabalhando muito para esse trabalho empresarial que esperamos acontecer o ano que vem em república dominicana esperamos também que a situação epidemiológica tenha se separado que todos possamos nos ver nos tocar de algum jeito e nos cumprimentarmos em pessoa o que seria ideal eu fico com várias mensagens suas aqui a mais importante é a do aviso cuidado fique de olho com a tentação depois da pandemia e da crise provocada pela mesma que algumas empresas decidam colocar no futuro mais longínquo as ações pró meio ambiente e sustentabilidade para isso é mais importante muito importante como você disse a colocada em funcionamento de planos estratégicos a nível local regional até internacional e de novo a cooperação internacional e para isso com certeza destas organizações empresariais vocês tem um trabalho muito importante de divulgação também de cultura etc e de apoio às empresas para que isso não aconteça para que esse aviso de certo jeito não se transforme em realidade e que as empresas também não se vejam asfixiadas por dizer assim pela situação financeira e saibam contabilizar de certo jeito o que é recuperar o fluxo de caixa vamos dizer assim mas de um jeito mais sustentável e sempre amigável com o meio ambiente então obrigado William bom e agora Vitória Duque manager de triciclos em Colômbia aqui participou especialmente em temas de tratamento de resíduos e com bastantes clientes na região qual o ponto de vista desde uma empresa que provém do quarto setor de modo significativo obrigada Pablo bom definitivamente a posição das empresas as quais pertencemos em sistema B vai muito em linha com o que os apresentadores mencionaram uma empresa não pode crescer de um jeito saudável no entorno doente e além desse entorno doente segundo as últimas conclusões do formei PCC e uma lei declaratória importante onde a mudança climática é a principal ameaça para qualquer atividade humana aí as empresas ficamos numa postura bastante difícil porque sem planeta não tem empresa então como mencionaram os oradores anteriores existe uma oportunidade de ouro do setor privado em propor soluções através da inovação tecnologias de informação transição energética aportar a reduzir ou mais bem frear porque estamos correndo contra o relógio os efeitos da crise climática é o que temos que fazer o caminho que devemos tomar a seguir evidência da ciência é um ato de enorme responsabilidade de parte das empresas realmente e não tomar em conta tomada de decisões como disse várias disseram vários dos oradores isso é algo incompreensível realmente que as empresas não tomem consideração a crise climática mas quando 60% das emissões das gases de efeito estufa estão concentradas em 100 empresas e estamos vendo esse compromisso refletido hoje nas declarações que estão fazendo no marco da COP26 hoje 80% do PIB mundial está comprometido sob a campanha Race to Zero que é a campanha que foi proposta desde a COP para acelerar os compromissos de cara a 2050 em termos de neutralidade em carbono então ponto de partida e onde estão as diretorias e as empresas hoje é focar se entender essas implicações dos processos globais que estão se dando em matéria de emergência climática e nessas atividades como diretores temos em mente existe um panorama muito propício desde os bancos e os investidores porque o investimento nos últimos quatro anos para o financiamento do crime aumentaram em 4 mil por cento então temos um panorama financeiro de investimento que empurra as ações e o papel do setor público é claramente fundamental em criar esse marco normativo e esses incentivos e as empresas por um lado podem criar e acelerar essas ações implementá-las e entregar ao mercado essas soluções a partir de tecnologias e de inovação mas além do mais até dentro até a cadeia de valor e até o meu modelo de desenvolvimento e na direção na transformação do modelo econômico as empresas além de ter uma estratégia de sustentabilidade transformam todo o seu modelo de negócio e a sustentabilidade transforma-se em parte da estratégia corporativa além do mais porque estamos nos enfrentando a um panorama de riscos que são riscos econômicos mas também riscos econômicos propiciados a partir da emergência climática que estamos atravessando então para sermos muito contundentes o papel do setor privado é se encarregar desse modelo de desenvolvimento que teve muito sucesso porque os indicadores de desenvolvimento da humanidade tem sucesso também mas a sua vez precisamos olhar para os indicadores de comportamento planetário que são muito contraditórios esse momento estamos contra o relógio estamos poucos meses antes do que o sistema privado se comprometa totalmente com o carbono zero e com todas essas emissões líquidas precisamos nos encarregar desse modelo de desenvolvimento que hoje nos colocou em alerta vermelha então acho que a mensagem é um pouquinho mais de chamar a ação agora mesmo e sem dúvidas o setor privado acelera sem dúvida ele tem uma capacidade enorme de mobilização não há dúvidas também de que as empresas são aquelas que trazem soluções à crise climática mas também é importante destacar que temos em nossas mãos como empresas e como diretores de empresas a responsabilidade imperativa de correr essa corrida contra a emergência climática que estamos atravessando obrigada Paulo obrigado você Vitória eu vou lembrar dessa lata vermelha aqui a mobilização precisa ser ainda mais forte e de certo jeito esses compromissos agora perto da COP26 esses compromissos da parte das empresas nesses meses que tem em frente precisamos lembrar disso também fico com a parte positiva de como os investimentos destinados a investimento climático aumentaram em 4 mil por cento eu acho que de certo jeito também reflete que o setor privado está muito ativo e tem um compromisso real e firme de trabalhar junto aos governos agora Narciso eu gostaria de começar por você e consultá-lo sobre as ferramentas que temos para gerenciar as crises meio ambientais e quais são os setores que você acredita desde o CIP e desde a patronal que tem o maior potencial de futuro na nossa região muito bem eu acho que fazendo referência à prevenção e procura de soluções frente às crises meio ambientais que são o tema principal dessa sessão afinal eu vou mencionar um relatório que eu conceitei há pouco elaborado no seio de Business 20 em que coloco uma série de recomendações orientadas a paliar os efeitos dos desastres meio ambientais isso me chamou a atenção a nível mundial isso pode ser aplicado à região ibero-americana a nossa região de cara um futuro mais sustentável é o documento conselho de ativos sobre sustentabilidade e emergências globais 2021 esse é o lema e recomenda que para sermos eficientes e eficazes frente aos desastres naturais devemos atuar a três níveis antes de que aconteçam melhorando a prevenção a resistência e a redução de riscos a medida que vão se desenvolvendo ou seja adiando as respostas eficazes perdão o contrário deixando colocando ajuda no momento apropriado e desenvolvendo mecanismos para a recuperação e a transição para chegar de novo à normalidade da nossa parte desde o CEIB desde as 24 organizações que formam parte do conselho de empresários e também da ONE da qual somos membros especialmente a raiz da crise da covid-19 fizemos um grande trabalho eu acredito que isso é importantíssimo também trabalho de difusão e informação o nosso presidente sabe e o Pablo também sabe porque colaboramos muito eu acho que fizemos muitas atividades um grande número de atividades para tratar questões prioritárias para a região de cara a recuperação econômica e de cara a sustentabilidade tivemos informação do momento quase ao minuto do que estava acontecendo em outros lugares de como estavam tratando quais medidas estavam implementando eu acho que essa informação fundamental frente ao silêncio o desastre e ao caos que costuma acontecer ou pairar esses temas nessa matéria elaboramos um boletim de tiragem mensual sobre sustentabilidade na Iberoamérica em que aparecem de forma periódica todos os programas e iniciativas adotadas pelas organizações membros da CIB e das principais instituições multilaterais com presença na região eu acho que novamente esse exercício é um exemplo de pedagogia com fatos também publicamos um relatório Massa Iberoamérica uma aposta da cidade pela região que representa um mapa vivo com todas as propostas medidas e sugestões que consideramos serem cruciais para nos afrontar a essas futuras crises é um relatório um documento em que pode-se consultar tudo o que foi feito de parte dos organismos empresariais quanto a esses temas eu também gostaria de assinalar que todas as nossas organizações já contam atualmente com um comitê com um conselho com uma comissão com um departamento orientado a desenvolver e abordar os principais desafios apresentados pela sustentabilidade para a região e cada um dos países assim como nas áreas e âmbitos de interesse que representam o maior potencial isso pode não parecer muito importante mas nada disso começamos a ter um departamento de comunicação ou um departamento de internacionalização nesses nichos de oportunidade existe grande parte do potencial da Iberoamérica eu estou convencida do que a recuperação econômica da região vai seguir pela sereda a vereda da recuperação aumentamos eficiência reduzido custos estamos promovendo a competitividade em setores como energias renováveis e neste âmbito a Iberoamérica é uma das regiões com maior porcentagem de renováveis em parte graças à riqueza de recursos solares eólicos etc outros âmbitos com maior potencial de futuro vai ser a economia azul que consiste em maximizar as oportunidades dos oceanos e com isso melhorar o bem-estar humano entrada a iniciativas que reconhecem a importância dos mares como motores de economia e seu potencial para a inovação e o crescimento eu tenho certeza que estamos frente a uma oportunidade para reorientar atividades que dependem dos oceanos para uma senda sustentável eficiente com os recursos resiliente e competitiva e que será prioritária para todas as nações e também para aquelas de Iberoamérica para terminar eu não poderia deixar de lembrar que o fortalecimento da comunidade ibero-americana deve ser feito contando com as empresas e através das empresas que devem exercer cada vez mais um claro papel social assim como através das organizações empresariais que estamos coordenando e defendendo servimos de espaço de interconexão e eu acho que fazemos um trabalho claro como comentava na primeira intervenção de pedagogia promovendo o sentimento de unidade e de coesão dentre os membros o setor privado demonstrou desde faz tempo que é muito mais do que uma conta de resultados mostrou sua vontade de reforçar temas tão importantes como o diálogo social que é a infraestrutura mais importante que o país pode ter inspirar confiança instaurar um novo modelo sustentável baseado na inclusão e desenvolvimento social que contemple uma recuperação no futuro compartilhado com ativismo com respostas com soluções e não somente com otimismo é fácil nesses temas e para que esse lema vire realidade o Pablo e o William falaram da pandemia hoje o nosso maior e melhor compromisso é fazer que Iberoamérica vire mais vire melhor estamos trabalhando em tudo isso é aqui onde eu fico muito obrigado obrigado você Narciso por suas mensagens agora eu gostaria de perguntar ao Luiz Luiz Marti com o choque da pandemia Luiz e desde uma empresa como falávamos antes que tem uma meta sustentável como mudam os pensamentos sobre sustentabilidade ou políticas de sustentabilidade na empresa bom obrigado Pablo bom eu acho que a nível da empresa com certeza a coisa não mudou muito porque sustentabilidade era parte do nosso DNA já desde antes e com certeza bom com o choque desse tipo o impacto foi sentido mais em outros âmbitos do que o âmbito estrito da sustentabilidade mas eu acho sim que teve ou pode ter e esse é um fenômeno que ainda está em funcionamento e cujos resultados vamos ter que ver em alguns meses ou até anos pode ter um impacto sim nas políticas de sustentabilidade dos diferentes governos do mundo é claro que a pandemia foi um choque enorme com certeza o maior que tivemos durante a nossa vida a maioria de nós a nível agregado e eu acho que isso traz dois tipos de riscos e oportunidades não é? por um lado o William disse isso muito bem antes a pandemia colocou marcha atrás da economia devido ao confinamento ter que ficar em casa que distorceu a atividade econômica muito especialmente em países com níveis de renda menor isso supõe que basicamente o processo de reconstrução comece pelo menos cinco, menos seis em alguns países precisamos levar isso muito em consideração aqui os países desenvolvidos pudemos suportar melhor a tempestade porque tínhamos um banco central que pôde apoiar todas as políticas fiscais sendo desenvolvidas no caso da América Latina essas premissas não existem ou até em menor medida e portanto vai ser crucial para que as políticas de sustentabilidade possam não só retomar o curso mas se solidificar e reforçar o futuro existe uma folgura financeira orçamentária então esses esforços devem se fazer desde os organismos multilaterais desde os laços bilaterais precisam se reforçar para assegurar-se que o choque da pandemia seja absorvido e que os países possam começar este processo de reconstrução mais ou menos onde estavam em 2019 alguns deles eu acho que William assinalou antes tem um certo vento em popa porque a grande subida das matérias primas dos países produtores Pablo acho que você mencionou os países produtores de matérias primas especialmente o cone sul vai ter um certo motor vento em popa que vai ajudar a da economia deles que se isso vai ajudar é o primeiro condicionante que brinca com todos os países mas que existe especialmente nos países da região quanto ao resto existe uma incógnita importante que é saber de todas essas mudanças enormes substanciosas nas pautas de comportamento de todos saber qual parte vai ser temporária e qual permanente esse é o tema que cada um pode ter aqui as próprias teorias mas eu acho que é fundamental porque pode determinar até qual ponto os comportamentos vão passar a ser por si mesmo sem que ninguém precise fazer nada sustentáveis a meio prazo e alguns fatores que podem ir ao nosso favor vimos como podia ser a cidade em termos de limpeza do meio ambiente pela primeira vez há muito tempo com muito menos trânsito porque não tinha trânsito de veículos de combustão isso é importante porque já criou uma espécie de primeira visão de como poderia ser esse futuro em que não somente a mobilidade pudesse ter menos impacto climático mas menos consequência em termos de emissão de partículas isso é bom pra saúde respiratória de nós que os tipos que vivemos nesse tipo de cidade eu acho que a pandemia nos transformou em mais conscientes a opinião original mais conscientes da nossa interdependência esse é um fator que também é bom especialmente no âmbito do clima assim como no âmbito da pandemia não vamos estar totalmente seguros os habitantes do planeta até que nós não existamos mais no âmbito da mudança climática acontece algo parecido precisamos que todo mundo participe na tarefa se todos quisermos estar protegidos frente a essas contingências climáticas enormes que já estamos vendo em parte que estão acima de nós como uma espada de Damocles temos objetivos individuais de conforto de continuar no status quo e objetivos de algumas empresas de que nada mude porque a vida no entorno de antes era mais confortável mas como dizia muito bem a Vitória antes no final sem planeta nem tem pessoas nem tem objetivos individuais nem tem empresas nem objetivos empresariais e essa é um pouquinho a consideração que devemos ter sempre em mente a pandemia depois de todo esse impacto econômico criou a possibilidade de reconstruir as economias melhor o chamado build back better construir de novo melhor e especialmente importante na América Latina em que as necessidades de aumento de prosperidade econômica são muito importantes as necessidades das carências ambientais também são aí poderia existir uma grande oportunidade sempre que a região possa recuperar se recuperar em termos macroeconômicos e continuar a políticas que favoreçam do ponto de vista regulamentar na linha que antes eu assinalava essa questão da reconstrução verde da melhor reconstrução é algo que também trabalhamos com certo nível de detalhe e é interessante promover como conceito importante e já por último enquanto a temporalidade desses efeitos que víamos isso é possível o caráter permanente aqui é provável que existam algumas consequências permanentes da pandemia que acabem favorecendo a sustentabilidade das nossas economias podemos pensar eu acho que é provável que as viagens em avião se reduzam ao meio prazo o que é muito bom pelo menos de ponto de vista climático e o teletrabalho o impacto da mobilidade provavelmente aumente com o qual a mobilidade poderia reduzir-se um aspecto importante a se levar em consideração antes de nos sentirmos satisfeitos com a evolução é que a nossa solução frente a mudança climática não pode ser deixar de fazer coisas precisamos fazer as mesmas coisas ou coisas parecidas só que melhor e nesse sentido ao invés de deixar de viajar em avião o que seria desejável é poder continuar viajando em avião mas com combustíveis que não tenham impacto em carbono e o melhor seria ter toda a mobilidade que desejemos mas que a mobilidade seja elétrica com zero impacto em carbono e portanto sustentável em ação esse é um tema que também nos ocupou nos últimos anos em termos de programas de mobilidade sustentável especialmente em matéria de motocicletas compartilhadas ou seja a pandemia deixou um entorno desafiador e muito especialmente a região aí existem muitos temas em que a participação da comunidade internacional e dos países mais próximos à América Latina e com certeza da empresa espanhola do seu jeito pode-se tentar sair em frente em condições melhores do que as prévias sempre enfatizando a estabilidade regulatória estabilidade macroeconômica e na cooperação entre países para conseguir sinergias entre todos a exploração das melhores práticas que já pudemos concilidar em outros países tudo isso em prol de um futuro melhor e mais sustentável na região e em todo o mundo muito obrigado Obrigado você Luiz É verdade não podemos esquecer que os países é claro estamos num processo de recuperação mas não todos contamos como dizíamos no começo com os mesmos estímulos econômicos fiscais e a cooperação internacional é absolutamente essencial para sair dessa situação Temos cinco minutos Vitória Você poderia falar rapidamente em dois minutos quais são as ações concretas as mais importantes sendo tomadas pelas empresas que vocês assessoram desde em termos de mudança climática Bom o que estamos fazendo desde as diretorias desde os comitês diretivos é entender as implicações dos processos da emergência global ou seja os processos e as determinações que estamos tomando a alto nível em termos de impressão banco as decisões que seus clientes estão tomando que impactam o negócio Então aí destaca-se a compreensão do marco global mas também das políticas públicas e o marco normativo em termos de regulação ambiental nos diferentes territórios em que as empresas se encontram além disso virou indispensável medir com rigor intenso os riscos climáticos como impactam o meu negócio mas desde essa linha de medida como o meu negócio está impactando o meio ambiente então a medida vira fundamental o cálculo vira fundamental para essa tomada de decisões não só para o meu negócio mas minha cadeia de valor como que os meus fornecedores e todos os protagonistas terceiras partes interessadas aqui atuam estou gerando valor podem me ajudar como podem me ajudar a gerar a reduzir perdão o impacto que eu tenho como empresa além do mais adaptar a atividade econômica adaptar o meu negócio a um clima em mudança e nesse sentido descobrir as oportunidades não é somente medir mas quais as oportunidades existem a partir dos resultados do cálculo no caminho até a neutralidade em carbono e resiliência climática muitas das empresas já se somaram a compromissos de neutralidade de carbono sob os diferentes guarda-chuvas existentes muitas delas já se agregaram a Race to Zero já fizeram declarações públicas e compromissos públicos outras montaram políticas internas que simplesmente comunicaram aos stakeholders em matéria obviamente de neutralidade em carbono criando até não somente desde área de sustentabilidade mas a nível corporativo uns comitês específicos para mudança climática para abortar a crise climática e tomar ações que definitivamente se não forem tomadas vão impactar o negócio e estão arriscando a sustentabilidade da empresa no futuro era isso em termos gerais a rota que estamos seguindo por aqui muito obrigado Vitória foi bem conciso e concreto e bom para finalizar deixamos o William por último lugar porque é o que nos dá mais inveja aqui desde a chuva em Madrid imaginamos o bom clima que deve ter na República Dominicana então William para fechar algum alguma mensagem central como desde Coparton quais você acredita que podem ser os setores com maior potencial para o futuro em Iberoamérica no que tange a luta contra as crises meio ambientais e a melhora da sustentabilidade rapidamente em um minuto sim é claro obrigado Pablo realmente aqui está um solzinho ótimo mas o importante vai ser entender a relação holítica entre economia e meio ambiente especialmente a mensagem que eu gostaria de transmitir é que é importante que as nossas empresas não sejam só sustentáveis mas também sejam resilientes que dessa crise possamos aprender olha pode acontecer em outro momento e precisamos estar preparados é claro tudo que tem a ver com a inovação e o entendimento são áreas em que existem oportunidades existe um vazio que podemos encher e que desde zero seja sustentável que o processo não aconteça do avesso que venha com a criação de uma plataforma empresarial que apoie traga estatísticas informação que a sua vez se traduza investimento nesse tipo de empresas não somente do quarto setor mas também da sustentabilidade em geral essa seria a minha mensagem resiliência e uma Iberoamérica mais sustentável e melhor obrigado com certeza resiliência mais e melhor Iberoamérica muito obrigado aos quatro por estarem conosco muito obrigado a todos que estão conosco virtualmente e antes de me despedir vou lembrar que a semana meio ambiental continua eu os convido a continuar conectados para a próxima sessão muito obrigado a todos